De onde vem essa menina, com esse jeito de mulher, de copo, de violão? Ela mexe, 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 ela mexe com o meu coração, ela mexe com o meu limão, em Vile, alemão, com esse jeito de mulher, de onde vem a música? O tempo no chão é gostoso demais, e o jambo treme, 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 treme. Chega até o céu na cor, a cura fica muito louco, muito louca, louca louco. Muito louco, a boca fica muito louca E carimbó é isso, que falta um amigo Mostrando um beijinho, onde é esse do fim E do baixo toca, diz pra tocar aqui, meu lento Tô carimbó, dá quatro segundos